Sou bem mulher Lua cheia sobre o carvão Um mulherão Balanga, dancera, begui, sisal Língua sim A conta certa entre a baunilha e o sal Fogão de lenha Garrafa de areia colorida Pedraçapão Fermeira e água boa de muringa Pra não ficar bobo Melhor fugir logo Sou de pegar, sou de pegar pelo pé Sou avatar Fogo Sou de botar fogo Princesa do Daomé Sou bem mulher De pegar macho pelo pé Reencarnação Da princesa do Daomé Eu sou Marcinho Lá das minas do Salomão Esparramo em mim Lua cheia sobre o carvão Um mulherão Balanga, dancera, begui, sisal Língua sim A conta certa entre a baunilha e o sal Fogão de lenha Garrafa de areia colorida Pedra, sabão Peneira e água boa de muringa Peneira e água boa de muringa Peneira e água boa de muringa Sou de arrancar Sou de arrancar couro De fareja ouro Princesa do Daomé Sou de arrancar couro De fareja ouro Princesa do Daomé A goldenta Persém A longa A longa Aỏção Ninguém assim já escreveu atrás do caminhão Uma mulher que não se esquece lá do telomé Faça uma dica, fecha os caminhos com as cinzas Deixe virudar, velha da coca, azul é papão, cinza Pra não ficar bobo, melhor fugir logo Sou de pegar pelo pé Sou abatavodo, sou de botar fogo Que cesa do telomé Sou abatavodo, sou de botar fogo Sou abatavodo, sou de botar fogo